Meu parceiro, aquele dia chegou, aquele dia chegou, vocês não vão acreditar, velho, vocês não vão acreditar, fui carregado pela minha namorada, vocês vão entender como no vídeo, só que antes, mano, se você for comprar qualquer coisa na loja do Fortnite, não se esquece, usa o código Joãozinho, tudo maiúsculo ou minúsculo, com zero no lugar do O, lá no final, fechou, E, cara, é bem simples, voz de item, apanha o criador, também tá aparecendo aqui na tela, e, rapaziada, mano, cara, Laurinha me carregou, será que é true? Vamos embora. Lá, não sei, no bosque? É, meu lugar favorito agora, meu lugar favorito, porque eu gostei, ué, porque tem o homerine, né? Oxi, que baú é esse? O que? Se é um baú diferente, quer dizer que vem itens raros. Deixa pra mim o baúzinho, deixa, não, ai, ai, como você não dá partido? Ai, tem cara aqui. Nossa, mas já, Rick? Aham, eu tava entrando, o cara me pegou minhas costas, esse cara é, velho. Marca aí, Rickão. Estou sendo carregado pelo Joãozinho. eu esqueci de ficar ainda aí amor morto nossa e brigadinhozinho humilde humildou humildou até kit eu tenho aí amor não vejo ninguém nada talvez não tenha mais ninguém por aqui não ai ai opa não tem nada cara batei três galera não dois três ou dois eu acho que tem gente aqui agora a hora que deveria tá valendo verdade em você pode fazer só você dá os verbo aqui para ela acho que não tem hora se tu se incomoda né amor aqui na vida ele tá nossa eu também tô na vida agora matei nossa ricão de novo merda boa galera matei mais um em cara eu já matei três rapaziada eu morri o riquinho já caiu duas vezes amor é o famoso é que eu sou cara mas essa 12 é muita pelona qual é essa roxa que roxa está com a pancadão é não tá explicado caraca né muita peluda aí o riquinho eu também queria vamos procurar aqui nas casinhas tá bom né você pegou ele aqui ó caraca me tem moro é eu tô vendo galera vou até colocar no título minha namorada me carregou no forte né galera o bolinho bolinho vai tentar matar joão assim esse bichinho aí sempre me mata mano bando de vagabundo é só não ficar perto enquanto eles podem não tem coração eles não não tô gastando bala não é só tira aqui embaixo como eu tô atirando naquela parte de cima a parte de cima também tira vida pode estacional colocar gasolina no carro galera nossa eu ia perguntar se tem alguém que já morreu com isso aqui eu tô quase eu já por isso que eu nem mexo com ele e se todo mundo continuar dá para matar você tem que tirar nessas partes laranjas isso aí embaixo morreu aí deixa a palma para mim o cara roxinha cara roxinha ai não pegou cola todo mundo aqui cola todo mundo junta junta aí junta aí não pegou junta e aí você viu a cor da roda do carro é rosa e rosinha chique no último chiquésimo e é híbrido ainda lá na na água caramba com a distância que eu tô mano é lento mesmo você não anda rápido na terra e anda rápido na água uma estrada né riquinho pegar fenda vamos mas tem que esperar o Richard guarde e minha concessão bugou eu tô chegando tem duas ó não fez escadinha aqui a riquei foi o carro foi você quem que tava dirigindo foi você foi o carro tem cara aqui ó mas vamos reto vambora nossa pensou se desse para tirar voando mano que doideira vai ser muito louco oxe João você vai ser tudo eu vou ficar na beira da safe aqui para pegar eles e pegaram 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 olha lá ó já ali ó verdade é a gente pega eles vindo agora entendeu tem bala tem bala aí tem só 30 aí que vai ficar aqui ó matei o zinho é pro play demais tem como não prendi com a laura tem cara ali ó também torei shield do parceirão lá cadê ele eles estão lá no gás lá aqui ó tem que passar por aqui ó gente oxi do nada rique sai fora rique o rique rouba tudo peguei bala só peguei as balas uai mas é isso que eu quero os caras aqui embaixo aqui embaixo aqui comigo aqui levei um bônus e ai lá em cima tem lá em cima em cima da direita ali ó matei eu vou rastrear ai o cara sumiu aonde matei aqui ó amor tem uma AR sem ser branca aí não acho que não tem um cara que eu matei que tava preso aqui em cima nossa tem mais car dourada galera foi do cara que tu matou aqui ó já tô indo pra outra safe aqui ó ó 12 dourada é ruim é ruim é esse cara amor eu já tenho aqui ó no lago no lago no lago 22 no shield a acabou minha bala aí lascou de vez acho que a Laura gostou da arminha lascou de vez não tem mais bala sem do outro lado aqui o esse toma de vez em cima do chute tem em cima caraca a gente lascou eu acho galera sim a safe é bem deles o joelho sozinho aonde ó doidão e bateu embora vai então tem um baú aqui que ele não viu ó o meu merda vai ser diferente ainda em portátil eita pulou pulou joelho Colocaram ele pra dançar Fui eu, fui eu Tá aqui comigo Cara, um tiro de doze eu morro Eu bem Boa Onde? É a Laura que eu construo É a Laura, é a Laura Aita, aguarda pro João também, Henrique Eu já tô reagindo ela já Eu ia dar kit pra ela Só tem, só tem Ah, eu não sei dividir, mas Ela vai usar, beleza Tem mais, eu não sei dividir também É, aperta alt e clica X no item Caraca Aqui, ó Ali, ó Olha, tem sniper Nossa Sniper na nossa frente, agora aonde? Aqui, ó, vem pra cá, galera Olha o João buildando É, mano, carregando a gente Literalmente fazendo um caminhozinho pra gente Eu estaria lá atrás ainda se eu tentasse fazer isso Olha, só esperando, mano Oxe Não foi pela água? Eu tenho poder, eu tenho poder Pera Vou tentar tacar lá Em cima da casa aqui, ó Você já tá em cima da casa? Não, o cara tá lá, ó Ah, tá Ah, tem daqui também, ó Nossa, tá aqui tudo, tudo, tudo Ai, vim aqui, vim aqui Nossa, tomei um lindo É, o Ezra? Dá a cara não, hein Não, tem mais, tem mais Tão tudo vindo, tão tudo vindo pra cá Tão aqui já, tão aqui já Tão aqui mesmo Cara, isso tá do lado, mano Caraca, mano Tem nas costas, João, ali, ó Você fica parado atirando, mano Não pode Tem nas costas Ah, o que que eu faço? Eu tenho o que eu faço É, eu sei Eu tomei das costas também Cuidado, Laura, costa Nossa Nossa, Laurinha Cadê? Quem que é esse? Tá aqui na frente, pro João Nossa, um de vida, João Putz, mano Terceiro lugar Terceiro lugar Caraca, mano Ai, rapaziada Fui carregado pela Laura O pessoal só não fica parado no final Mas daquele jeito, né, mano Velho, seguinte Se gostou do vídeo Bora deixar o like Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações E é isso, gente Eu vou deixar vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima aula Valeu, tchau E fomos Até hoje